Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar como nós podemos nos surpreender, digamos assim. Eu não sabia nem como eu ia introduzir esse vídeo. Eu queria falar sobre relacionamentos, mas não relacionamento de namoro. Apenas uma aventura. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta. Compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, eu queria falar de uma experiência que eu tive. Uma experiência bem bacana, que eu lembro até hoje. E como nós podemos nos surpreender quando nós estamos com a mente aberta, quando nós não nos fechamos para as novidades, quando saímos da zona de conforto? Tudo começou quando eu fui para a boate no final de semana, porque eu vivia todo final de semana na boate. Todo sábado eu estava na balada. E aí nesse dia eu fui, só que não é toda noite que está animado, não é toda noite que é legal. Então o que aconteceu foi que simplesmente eu cheguei na balada, curti, dancei. E aí quando deu uma da manhã, duas, eu queria vir embora para casa. Aí você pensa, nossa, duas da manhã? Sim, mas acontece que duas da manhã, para mim ou para a nossa turma na época, era muito cedo. Era como se fosse sete da noite. Porque eu geralmente chegava em casa às seis. Até às sete eu já cheguei. Então daí você tira. Eu virava à noite. Daí eu disse, vamos para a lagoa, para a gente ir lanchar, porque tem umas lanchonetes que são abertas nesse horário. Eu disse, a gente come alguma coisa e depois vai embora para casa. Então fomos eu e dois amigos meus. E a gente ficou lá nessa lanchonete. E nisso a gente sentou para lanchar. E na outra mesa tinha um rapaz com a cabeça baixa, de boné e tal. E eu olhei para aquele rapaz e ele olhando para mim. E aí eu simplesmente tive vontade de ficar com ele. Não sei explicar. Eu olhei e disse, rapaz, eu gostei. Tem algo nele que me atrai. E aí fomos lá para frente das lojas americanas. Aqui, isso não é público, tá? Porque realmente as lojas americanas ficam no centro da cidade e ficavam em frente, assim. E aí quando eu sentei ali, eu disse para o meu amigo, vai ali naquele rapaz e diz que eu quero ficar com ele. E aí esse meu amigo foi lá. Porque eu sempre fui muito assim, de impulso, muito ousado e tal. Chegando nesse rapaz, ele disse, ó, o meu amigo ali está afim de ficar com você. E aí rola. E aí ele disse, sim. Meu amigo chegou correndo e disse, ele disse que sim e tal. Eu disse, então pronto. Diga a ele que me pegue por aqui que a gente vai. Nisso, ele para de moto. Eu subi na moto e fui embora. Gente, eu não aconselho fazer isso por dois motivos. Primeiro que era um estranho, né? Ele poderia simplesmente ser um bandido, ser um marginal. Mas eu decidi seguir os meus impulsos. Então eu subi nessa moto e fui. Também quero deixar claro que a época que isso aconteceu, era uma época que não era tão pesado e tão perigoso assim. Fomos lá para um motel. Simplesmente quando ele chegou no motel, eu entrei com ele no quarto. E até então eu não tinha visto o rosto dele. Eu não tinha visto como ele era. Fiquei na minha. Ele colocou o celular dele em cima da bancada. E aí quando ele tirou o boné, eu me surpreendi. Ele tinha um par de olhos azuis. Que era a coisa mais impressionante dessa terra. Ele tinha o rosto mais perfeito que eu já tinha visto na vida. Eu disse não. Realmente ele é muito bonito de rosto. Está aprovado. Mas deve ter algum defeito, não é? Afinal deve ser muito louco. É muita sorte pegar algo assim. E aí simplesmente ele foi e tirou a camisa. Quando ele tira a camisa, o abdômen dele dava para se perder nos gominhos. Você perdia as contas de quantos gominhos tinha no abdômen. Sabe aquele peitoral perfeito, todo definido. O cara simplesmente não tinha nada que eu pudesse dizer. Nossa. E aí também para piorar, eu disse não. Deve ser alguma coisa. Deve ter algum problema. E aí ele simplesmente deve ter, sei lá, perna fina. Não sei. Deve ter alguma coisa que vai me brochar. E aí quando ele tira a roupa completamente, o corpo dele era simplesmente perfeito. E quando eu falo perfeito, em tudo. Em todos os sentidos. Ou seja, ele tinha tudo no lugar. Ou seja, tudo mais do que no lugar. Deu para entender, não é? E foi o melhor sexo da minha vida. Nossa, eu quase que piro. Eu enlouqueço ali. Foi maravilhoso. Nos vimos outras vezes? Não. Chegamos a namorar? Não. Mas é isso que acontece. Quando estamos dispostos a ter apenas uma aventura, uma coisa. Mas quando a cabeça está ligada nisso. Você não fica esperando. Você não cria expectativas nesse sentido de. Ai, tem que namorar. Tem que ficar. Porque agora eu vou ter que casar com ele. Não, ele veio, cumpriu o papel dele. E se foi. Nunca mais eu o vi. Mas eu guardo na memória todo aquele momento que foi simplesmente maravilhoso. Foi um dos melhores orgasmos que eu já tive na vida. Vale salientar. Também aconteceu no mesmo lugar, na Lagoa. E eu acho que depois dessa eu deveria trocar a balada pela Lagoa. Porque a Lagoa parece que estava bem melhor. A Lagoa é o centro da cidade daquele João Pessoa. É um lugar onde realmente é uma Lagoa. Eu estava na Lagoa outra noite. E aí o que aconteceu foi que estávamos eu e esses meus amigos inseparáveis. A gente estava lá dançando, curtindo. Que era um pagode que rolava ali no sábado à noite. E aí nesse dia eu disse, não, não vou para a balada. Eu vou ficar por aqui. E nisso, tinha um cara que simplesmente era muito gato. Só que esse cara, ele tinha uma fama de ser mais violento com os homossexuais. Ele era meio complicadozinho. E aí o pessoal ficou olhando assim, disse, ele está olhando para você. Aí eu disse, sério? Vai ver, ele vai querer me agredir. Mas se ele vier, vai dar merda. Aí eu disse, não, ele está olhando para você de uma forma que eu nunca vi. E nisso, esse rapaz ficou realmente me encarando. Só que eu olhava para ele e ignorava. Eu disse, não, não vou dar corda até porque ele já tem esse histórico. E eu não vou dar palco nem biscoito para alguém que não merece. Porque também tem isso, a gente tem que se valorizar. E aí eu fiquei dançando. Nisso, ele chama o meu amigo e diz que queria ficar comigo. Meu amigo chega para mim, branco, da cor de papel, aí diz. Ele disse que quer ficar com você. Ele disse que quer ficar com você. Eu disse, calma. Se ele quer ficar comigo, ele espera. Eu vou dançar. E aí eu continuei dançando, curtindo. E aí ele veio até a mim. E aí ele chegou e disse, eu queria conversar com você. Aí eu simplesmente virei para ele e disse, você espera. Porque quem quer conversar comigo é você, não eu. Então você agora fica esperando. Quando eu cansar ou terminar de dançar, eu converso com você. Para a minha surpresa, ele ficou esperando. E aí, simplesmente, depois de muito tempo, de um bom chá de cadeira, aí eu fui e fui conversar com ele. E aí ele disse que queria ficar comigo. E aí nós ficamos. Quando nós ficamos, depois, e ele era muito gato. Ele era da marinha. Imagina, marinheirão, bombadão, muito bonito. E aí eu depois fui conversar com ele. E eu perguntei por que ele era tão preconceituoso e agredia os homossexuais. E aí ele disse que, na verdade, o problema é que ele não se assumia. Ele não conseguia se resolver. Por isso que ele descontava nos outros. Porque ele via nos homossexuais a liberdade que ele queria ter e que ele não podia. Porque a sociedade iria cobrar muito dele. Principalmente pelo fato de ele ser, assim, tão bonito, tão padrãozinho. E aí a gente foi conversando, eu conversei com ele e ele foi meio que relaxando também. Foi maravilhoso o sexo. Detalhe, não precisei ir para o motel nesse dia. A gente foi para um cantinho ali e ali a gente se resolveu. Porque eu era muito assim. E aí o que eu queria trazer nesse vídeo? Trouxe duas histórias e mostrar para vocês que, primeiro, não é porque o cara é padrãozinho ou bonito, que a gente que é homossexual vai ficar simplesmente babando. Ou, ai, eu sei o que, aquela coisa fobada. Não. Nós temos que nos valorizar também. Queria trazer outra lição. Ande na rua com a mente aberta. Não só na rua, mas nos aplicativos, em todos os lugares, porque você pode encontrar pessoas interessantes. Quando a gente se fecha, a gente fica muito naquela mente de eu só quero ficar se for assim, assim, assim. Esse tipo de pessoa, a gente se fecha para o outro. A gente se fecha para a oportunidade de ser feliz. Se eu tivesse me fechado na primeira história, porque eu não vi o rosto do cara, porque eu simplesmente vi um cara ali parado, com a cabeça baixa, com o boné. Eu não teria experimentado um dos melhores sexos da minha vida. Nem teria ficado com o homem mais gato que eu já vi em toda a história da minha vida. Está entendendo? Então, se abra. Se permita. Se jogue. Mas com cautela, com cuidado e se protegendo. Principalmente contra doenças sexualmente transmissíveis. Bem, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.